Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo vai mostrar pra você uma coisa legal pra caramba, você pode ter aí, não precisa ter muita, mas pode ter uma, duas ou três ali, que é essa capa furadinha depois do banho você coloca ela, a capa pós banho que a gente chama. Ela é uma capa que quando você lava o cavalo, passa o rodinho e tal, depois você joga ela por cima e ajuda a secar o cavalo mais rapidamente, sem que o cavalo tome vento direto, passe frio, às vezes o cavalo pode estar passando frio e ela tem que ser furadinha pra que você tenha uma troca de calor, quer dizer, senão você abafa lá dentro e demora mais pra secar, às vezes não vai nem secar. Então a capa furadinha serve pra que você depois do banho coloque sobre o cavalo, pra que o cavalo seque mais rapidamente, ela tem um poderzinho de absorção e continue tendo respiração, né, continue tendo essa troca de calor por ela ser furadinha. É legal, você pode ter duas, três aí que servem pra todos os cavalos, nem sempre todo mundo toma banho toda hora junto. Indique pros proprietários dos cavalos pra comprar, se você é proprietário, compre uma pro seu cavalo, funciona, é legal, faz bem pro seu cavalo, ajuda ele a manter uma vida saudável, uma vida legal, beleza? Se você gostou desse vídeo, cara, curte, compartilha, manda pros seus amigos, entra e se inscreve no nosso canal no YouTube, TVUC. Toda semana tem vídeo novo, toda semana tem dica importante pra saúde, pro bem-estar, pro seu relacionamento com seus cavalos. Legal? Um abraço!